Falando do assunto, seminário 8 do Lacan Então, o que eu vou fazer é o seguinte, está tanto sendo transmitido por aqui, no Instagram e também aqui eu estou filmando para depois colocar no YouTube com uma resolução melhor do que os vídeos que ficam no Instagram Então, vou fazer a live hoje, provavelmente amanhã já está disponível no YouTube A ideia aqui então é trabalhar o seminário 8 do Lacan Seminário 8 Sobre transferência, que é um assunto que me interessa bastante E sempre é uma questão que aparece muito na clínica Vou supervisionando, como é que faz a coisa, o que é A raiva da ajuda, que legal E esse é um seminário muito bonito Particularmente dos seminários que eu li, eu li alguns, eu acho o seminário mais bonito Esse e a ética, o 7 eu acho muito legal Na Paula, depois de muitas viagens Tá aí, Júnior Então eu vou seguir aqui, se tudo der certo, se funcionar, vou seguir aqui semana a semana E segunda-feira sempre às 7 e 1 Muito provavelmente eu vou lançar aí também um grupo de estudos fechado Provavelmente de segunda às 8 da noite, acabando aqui, mais longo de 2 horas Mas esse aqui é um aberto Ju Ribeiro, boa noite É, Ana Paula Tudo bem Tainá Ferreira Maria Isso aí Então vamos trabalhar Então o que eu fiz na semana passada foi trabalhar o seminário Começar a falar do seminário 8, apresentar o seminário 8 Até coloquei o título aqui dessas aulas, que é o Diabo Apaixonado Que não tem nada de maluquice, o Diabo Apaixonado O Diabo Apaixonado significa a citate desse livro aqui Miliane, oi, beleza Que é do Jacques Casotti Que é o Diabo Apaixonado Que conta aqui a história de um cara que Ele fala que pegaria o Diabo pelos chifres, pelas orelhas, melhor dizendo E aí o cara fala, bom, você pegaria? Então vamos fazer o seguinte Vamos chamar o Diabo aqui e ver se você pega mesmo E o Diabo aparece, né Aparece como um camelo gigantesco E aparece a famosa pergunta Que voe? Que voe? O que queres? Que é uma expressão que o Lacan usa muitas vezes ao longo da sua obra O que queres? A pergunta que é, o que deseja E é bem interessante, é um texto curto, não um texto difícil É um texto clássico, na verdade De... Que ano que ele é? 1772 Então eu peguei isso aqui só pra entender o título e o porquê E aí eu também falei pra vocês Pra seguir o seminário é muito legal O livro do Mustafa, Lacaniana 1 Tem o 1 e o 2 Eu só tenho, acho que só tem o 1 em português Mas ele é bem legal Porque ele traz um resuminho, assim Pra você ter um panorama do que vai acontecer no seminário Então vale muito a pena por conta disso E... Seminário 8, propriamente dito Seminário do Lacan Que eu já desci disponível PDF pra quem quiser Pra pegar lá no meu canal Do Telegram Saulo Dorso Ferreira Psi Só você entra lá Você pega o PDF E vocês... Fica à vontade Lá você coloca as suas perguntas É mais fácil Até participações Porque aqui E aqui Quem tá vendo nessa câmera Tá rolando no YouTube Então não tem como perguntar Mas quem tá vendo aqui Tem a ver com a live E às vezes tem perguntas Que aparecem aqui Eu acho que com o tempo As perguntas vão ficar mais Dentro da proposta Mas às vezes tem umas perguntas Que são longas as respostas Ou às vezes não dá pra responder na hora ali Porque eu não sei a resposta Naquele momento Não pensei sobre aquilo Então pra não perder tempo Eu prefiro deixar as perguntas Pra depois Você pode colocar lá No canal do Telegram Então vamos trabalhar Tô falando sobre transferência Estamos no capítulo 1 Boa noite Carol Estamos no capítulo 1 Nós falamos semana passada Ou melhor eu falei Vocês aí refletiram Mandaram questões Da parte 0 e da parte 1 Então você pega um seminário do Lacan Sempre você tem aí um Lembrando que é um seminário de 1960 61 Pega dois anos aí Você sempre tem assim Um capítulo E esse capítulo É a parte 0 Depois uma parte 1 Parte 2 Parte 3 Às vezes aparece parte 4 Raramente parte 5 Aí a lei Beleza Quando será o curso fechado E como fazer a inscrição Calma Então Vai ser Tô fechando ainda o detalhe É uma coisa que eu já fazia Nos anos anteriores Falando sobre Teoria e Clínica Psicanalítica E vai ser pelo Zoom Grupo fechado Conversando por lá Mas vamos trabalhar isso aqui então Então aqui estamos no capítulo 1 Estamos No No Título do capítulo É No começo Era o amor Pra continuar falando sobre Essas questões Então vamos lá Então semana passada Eu falei no começo Era verbo Todas aquelas coisinhas Já vou direto Pra parte 3 A gente já falou Então a parte 0 Peraí Falamos a parte 0 1 E também falando da parte 2 Não, não, não Falar as contas erradas Eu falei da parte 0 e 1 Agora eu falo da parte 2 e 3 É que eu escrevi errado aqui Essa aqui é a parte 2 E depois vem a parte 3 Então Vocês aí com o PDF Vamos seguir aqui comigo Quem não tem o PDF Só siga Se quiser o PDF Corre lá no Telegram Você vai lá no Só o Doris Ferreira Precisa chegar no canal Clique em arquivos Os arquivos tem os PDFs E vai dar tudo certo Ah, o negócio da luz É verdade É que eu estou usando agora Um refletor aqui na cara Que é um inferno Acho que melhora isso Então vamos lá Na parte 2 O que eu fiz aqui Eu divido cada parte Parte 1, 2, 3 Como ele faz no livro E eu comento Meio que cada parágrafo Nem todo parágrafo Eu faço comentários Ou longos comentários Pra também não ficar Um trabalho sem fim Então eu vou fazer Alguns recordes Que eu faço de cada parágrafo E claro Quem estiver seguindo aí Pode colocar lá no Telegram Ó, essa parte aqui Ó, que bacana Pensa nisso aqui Ou, queria saber dessa questão aqui Acho que rola Rola bem assim Então na parte 2 Diz aqui Sócrates confessou Mas não é porque se confessa Não é porque se o confessa Que um segredo Deixa de ser segredo Sócrates pretende nada saber Se não saber reconhecer O que é o amor Saber reconhecer Onde o encontra Onde está o amante E onde está o amado Então esse é o objetivo Aqui do Sócrates Por que que está falando Do Sócrates? Porque o Lacan está dizendo Aqui, né Ele comenta No seminário 7 Que ele falou Sobre a questão da ética A questão do bem Ele retoma Aristóteles Vai falar da ética Anicômaco Vai trazer Kant Vai trazer Sade Vai falar a questão do bem Ele questiona bem Para quem Não sei o que Vai caminhando para isso E nesse aqui Ele faz um comentário Sobre a questão do amor E quem tem ali Um grande texto Sobre a questão do amor É o Platão E para falar de Platão Ele precisa passar Pelo Sócrates Porque quando você pega O principal texto Sobre o amor Lá, o banquete Quem é o personagem principal É Sócrates Então aqui Eu estou falando de Sócrates Porque ele já deu a ser introduzida Na parte 0 e 1 Então na parte 2 Então Sócrates confessou Mas não é porque se confessa Que o confesso É que o segredo Deixa de ser um segredo Sócrates pretende nada saber Lembrando, né Só sei que nada sei Quanto mais eu sei Mais eu percebo que não sei Se não saber reconhecer O que é o amor Que é essa coisa assim Que é a nossa relação Com o conhecimento, né Você pega quanto mais Quanto menos uma pessoa sabe De alguma coisa Mais ela acha que sabe De muita coisa Então quando você enxerga Quando o mundo Você, né Imagina que o mundo está aqui Você enxerga isso Então tudo que você consegue Enxergar é esse tantinho Então você conhece tudo Quanto mais você estuda Quanto mais você se aprofunda Nas coisas Quanto mais você conhece Mais afasta E mais você percebe A imensidão das coisas Por isso Que dá uma sensação Desesperadora Quando você começa a estudar Então isso tudo Passa por isso Quem estuda seriamente Quanto mais você estuda Mais você percebe assim Caramba Eu nunca vou conseguir Estudar tudo De tal questão Por isso quando o pessoal Fala assim Eu vou estudar o Lacan Mas primeiro eu vou estudar Tudo o Freud Quando eu terminar de estudar o Freud Eu vou pro Lacan Se realmente for estudar o Freud Assim não vai terminar de estudar o Freud Porque vai ficar abrindo Vai ficar abrindo questão Abrindo questão Abrindo questão E nunca vai chegar no Freud Porque sempre uma outra coisa Vai aparecendo Outra coisa vai aparecendo E por aí vai E aí o Sócrates é o famoso Cara que diz Só sei que nada sei Quanto mais você sabe sobre algo Mais você se percebe ignorante E se a gente for pensar sobre isso É o lugar do analista Por isso que não adianta Você fazer um curso de psicanálise Sei lá Virtual Em pouco tempo Curso de psicanálise Leva-se muito tempo Curso de psicanálise exige E aí Aline Exige que você Esteja presente Que exige supervisão Existe O atendimento é necessário É uma formação Que não fica só Nas leituras Do texto Da psicanálise É uma formação cultural Para lá Então tudo vai rolando Então tudo isso Tudo isso Tudo isso Se soma Na sua formação De psicanalista Então claro Você fez aí Ah mas eu estou fazendo um curso E esse curso acaba em 3 anos Tá bom Você começou a caminhada E continue Mas eu posso trabalhar Como psicanalista Aí são outras questões Você está no tripé A sua análise pessoal Supervisão E o estudo continuado E claro A sua experiência Que vai com o tempo passando Então quanto mais você vai Se aprofundando Em psicanálise Mais você vai vendo A sua ignorância E aí quando você vê Uns perfis assim Instagram No mundo De caras Que misturam a psicanálise Com outras áreas Que tem um saber Então por exemplo Não dá para eu pensar Na psicanálise Do jeito que o Lacan Faz a leitura Em que tem Essa Esse olhar Quanto mais você Se forma mais Na questão do desconhecimento Vide aí Os quadros discursos Do Lacan Que está aqui Se alguém quiser Saber mais do assunto Seminário 17 O avesso da psicanálise Que vai falar Dos quatro discursos Quanto mais você vai estudando Mais você vai perceber A questão da falta De saber em você Então Misturar questões Assim Sei lá Psicanálise Que tem uma dimensão De saber Como alguma outra área Do conhecimento Que tem um saber ali Um saber absoluto Sei lá Eu Eu acho um pouco Perigoso E tem tudo para dar Uma lambança Mas tudo bem As pessoas gostam de lambança Adoramos gastar dinheiro Com lambanças Diversas referências De Sócrates Ao amor E aí O Lacan fala Que o acidente Inaugural Da psicanálise Da cura Pela fala Evidentemente Se tratava De uma história De amor E que não foi só Da parte do paciente Psicanalista Atendo no SUS Qual a sua opinião? Super válida Super possível Vejo por que não Agora Psicanálise Engenharia Não sei se Eu acho que tem engenheiros Que são psicanalistas Não vejo problema Estou dizendo Quando a pessoa pega Assim E faz aquela mistura Eu trabalho com Sei lá Eu não sei as outras áreas Assim Trabalho com psicanálise Cristais Energização E vibração plântica Esquece Foge Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Psicanálise cristã Meu Deus Aproveitando Deus apareceu aqui Não existe essa De psicanálise cristã Psicanálise Enfim Não tem Não viajamos Então aqui Está dizendo O acidente inaugural Da psicanálise A cura Pela fala Evidentemente Está tratando de uma história De amor Que é a história de amor Entre Breuer E Anaó Nós falamos Na semana passada Sobre isso E o Lacan coloca É claro Que Breuer Amou sua paciente Ele até traz Aí que vem O pessoal Tentando defender Assim Não Teve ali Uma Contra transferência Do Breuer Na relação Com a paciente Assim Mas Não deixou de ser A A questão De amar de volta Está sendo ali amado E estava amando de volta Que tem Tem que tomar cuidado Com isso Por exemplo A memória De engenheira E psicanálise Não tem problema nenhum Por isso que eu falei Que não Não é nesse sentido Psicanálise É de onde se mistura E tem outras Que também não se mistura Eu vi umas coisas Bem estranhas Recentemente Mas eu não comento mais isso Eu deixo para o doutor Em gratidão Falar disso Porque eu não vou mais Comentar sobre essas coisas Que só traz dor de cabeça Então é claro que Breuer Amou sua paciente Ele diz no parágrafo 3 No 4 E diz assim Não se deve ironizar Sobre esse tipo de acidente A não ser no caso Do estilo próprio As relações ditas Burguesas com o amor Ele coloca Que as relações burguesas Com o amor Revelam a carência E a abnegação Na qual se escreve O dever burguês Então Por esse dever Ele abre mão de qualquer coisa E aí tem uma questão E começa a ficar mais próximo Que diz assim Da nossa questão aqui Que é O pequeno Eros Mas é Patrícia Mas o barato é esse Doutor Em gratidão Passou a ingratidão Entendeu? Significante Então o pequeno Eros Cuja malícia Abateu o primeiro No auge de sua surpresa Obrigando-o a fugir Encontra-se o senhor No segundo Em Freud Então isso daí Falamos na semana passada Eros Vamos falar muito de Eros aqui Que coloca A Eros aparece ali Na relação Dos amantes ali Broide e Anaó E coloca Cuja malícia bateu o primeiro No auge de sua surpresa E o Broide acaba saindo fora Fugindo E o Freud é o que vai sustentar A Freud é o que vai dar continuidade O Freud é o que topa escutar Eros E o Lacan pergunta Mas por quê? Por que Que o Freud vai ser aquele Que vai conseguir escutar A Eros? E aí ele faz lá Um parágrafo Fazendo alguns Devantamentos sobre isso E aí nessa hora O que que o Lacan faz? Ele é a hora Que ele começa a aproximar Sócrates De Freud Então aí Que é interessante Isso Ele começa a aproximar Esses dois aqui Porque Se a gente for pensar Pelo menos No Lacan Desse momento O lugar do analista Se assemelha muito Ao lugar de Sócrates Principalmente dentro do texto O Banquete Sei que tem a galera Que já está lá no seminário Sei lá Vinte e pouco Eu falo assim Não, mas o Lacan já não fala assim Não tem problema Apesar de Com o tempo Ele mudar Sua posição Acho que ainda é válido Passar pelos textos anteriores E ver a construção De pensamento Até porque Você vai pegar Muitas vezes A partir desse texto Foi por um caminho E você pode dizer Que ao ler o seminário 8 Você encontre um caminho Que ninguém viu Articulio como outra coisa E aí saia para um outro lado Que não tem a ver Necessariamente com o caminho Que o próprio Lacan chegou E outros chegaram Então Você tem aqui Essa aproximação Do lugar do analista Com esse lugar De Sócrates E diz aqui Seria Aí o Lacan Fica fazendo umas brincadeiras Enrolando para falar Em alguns momentos Que ele coloca Seria um denominador Comum com Sócrates Que também tinha que lidar Em casa Com uma dona de casa Nada cômoda Então ele faz essas coisas Ele fala assim Eu sei Estou aqui Fazendo uma brincadeira Mas qual seria então A diferença dos dois Porque está bem interessante Pensar nisso Então será que Boa noite aí para a galera Será que Freud E Sócrates Se assemelham É igual então Então significa que Se eu pegar ali o modelo Do Sócrates Eu vejo Como é que o psicanalista Está trabalhando Você pegar o modelo Lá da maieutica O parto das ideias Ou aquilo que o Sócrates Fazia Que chegava ali Numa pessoa E fazia perguntas Para mostrar Que elas mesmas Tinham ali um saber Nelas Que elas desconheciam Então isso daí Seria fazer A psicanálise Então O que que difere O que o Sócrates Fazia lá atrás E o que o Freud Fez Fez também lá atrás Quando ele topa Encarar erros Então uma coisa Para ficar pensando Ele vai fazendo Essas aproximações De distanciamento Se você está lendo o texto Não tenha pressa Em entender a coisa Porque ele vai fazer isso Ao longo de Muitas páginas Então ele vai colocando Problemas Vai colocando Interrogações Algumas ele vai responder Outras ele vai deixar De lado Mas vamos caminhando Bom Ele vai colocar aqui A diferença de Breuer E qualquer que seja Sua causa A conduta adotada Por Freud Fez dele O senhor Do temível Pequeno deus Eros Ele escolhe Como Sócrates Servi-lo Para servir-se dele Pois servir-se dele Para que? Tem um comentário Aqui Alguns comentários Acho que tem que falar Tem que dizer Aqui O que está dizendo aqui Eu acho A Cláudia diz Eu acho que Sócrates Se aproxima mais do Lacan Do que do Freud Então aí Cláudia É o Lacan Falando do Freud Lendo o Freud E claro Que se você pega Um freudiano Sangue azul Assim Aquele tipo Analista de Bagé Talvez ele não concorde Com isso A gente está falando aqui De um Freud Lacaniano Mas que o Lacan fale Não Estou aqui Dando continuidade Ou revisitando o Freud Ele faz uma leitura dele Então Talvez sim O jeito que você está colocando Acho que faz muito sentido É um Sócrates Mais próximo do Lacan Ou do Freud Lacaniano Do que exatamente Do Freud Sei lá Do Freud clássico Ele por ele mesmo Mas Vamos ver aqui Ao longo do texto Se vai ser possível Fazer essa afirmação Ou não Então ele coloca E essa frase Eu acho muito legal Essa frase aqui Eu uso bastante Na clínica Uso muito Em supervisão Eu li Mas vou falar de novo Que é assim A diferença de Breuer E qualquer que seja Práticos É assim É Entrar no jogo Que nós somos colocados Para ver o que sai daí Então Ao invés de Até como a gente falou Na primeira aula aqui Que eu usei O Mustafa Comentando Ele disse assim O cenário da psicanálise Até o momento Desse seminário 7, 8 Desde o 5 Na verdade 5, 6, 7, 8 Não Desde o 6 6, 7, 8 Era de uma psicanálise Que Abraço para o Rio Claro também Uma psicanálise Que interpretava Tudo o tempo todo Então O analista Era o espelho Que recebia As projeções E ele interpretava Essas projeções Para a pessoa Conseguir ali Descascar suas camadas E ver o que sobra De todas essas projeções Beleza O que é o norte presente Isso aí Legal Que tem Vários lugares Assim No Brasil Então Esse era o cenário Mas quando ele coloca aqui Servir para servir-se Eu acho interessante isso Porque a psicanálise Não entra nessa preocupação De ficar interpretando O tempo todo Por mais que fale aí Do analista Lacaniano interpretar Não é bem verdade Talvez o que menos Interprete na história toda Ou pelo menos Na interpretação De dizer O sentido oculto Das coisas Seja Lacaniano Tem uma passagem Inclusive Que eu penso No servir para servir-se É uma passagem Do Forbes O George Forbes Em que Ele faz Ele está comentando Sobre o caso De uma adolescente Que ele atende E aí Ele faz um reajuste E o pai Da adolescente Se incomoda O correio reajuste Mas ele está reajustando Acima da inflação Não sei o que E manda um recado Através da filha Para ele Ele fala Escuta Meu pai falou Que está muito caro Não sei o que Quer que baixe o valor Ele fala Não vou baixar não O valor é esse Ponto final E fica lá Um leve atrás Durante um tempo E uma hora A menina pergunta Meu pai perguntou Se pode vir conversar Com você E ele fala Claro Pode Acho isso muito legal Pode Vamos ver o que acontece E o pai da menina Vai Isso Sei lá Alguns bons anos Atrás Daí o cara Leva lá o notebook Não sei o que Começa a conversar Porque está muito alto O aumento Não sei o que Está acima da inflação E o Forbes Está tudo bem Ele fala Até poderia te mostrar Aqui se eu puder Abrir o computador Ele fala Claro Pode abrir O Forbes Vai lá Abrir o computador Pega lá o Excel E mostra Isso daqui O cara é economista Alguma coisa assim Isso daqui É o índice correto Você está aumentando Tanto Tanto E o Forbes Fica assim Isso aqui Dá para fazer tal coisa Ah dá O cara seleciona Vai fazendo um monte de coisa Bota o gráfico Para se mexer Isso Aquilo E nisso O cara achou Que o Forbes Entrou no dele E no final O cara fala assim Fecha o O notebook Fala assim Bom, então temos um acordo O Forbes não Pô, mas é toda a minha explicação Fala, peraí Essa é a minha explicação Mas não O valor é esse Então Entrou na coisa Mas não necessariamente Significa compactua Eu vou entrar Me mostra onde você quer chegar E você vai chegar até o limite Até o máximo Que dá para fazer disso Então Eu lembro na época da faculdade Tinha umas coisas assim Ah, se Se a pessoa Não é a pessoa que te liga Quem ligou Jorge Forbes Se a pessoa que te liga Não é a pessoa Que quer atendimento Ligou para o marido Ligou para a esposa Ligou para não sei quem A gente A nossa orientação Era assim Diga para a pessoa Que o outro Que tem que ligar Né Só que dentro desse raciocínio Eu comecei a seguir Um outro caminho Né Que é assim Tá Deixa eu entender O que está rolando Então às vezes Vem marca Eu deixo a coisa acontecer Já aconteceu situações Bem interessantes Às vezes Entrar mais de uma pessoa Na sala E ao invés De eu barrar Eu falo assim Deixa eu ver onde vai Aqui Deixa eu entender E a própria situação Do jeito que foi Teve um puto efeito Ali analítico Então às vezes Deixa para ver O que vai acontecer É claro que aqui Eu estou fazendo Uma das leituras possíveis Né De deixar a coisa acontecer Para ver até onde vai Fazer as intervenções A partir daí Mas acredito Que ele não esteja falando Exatamente disso Aqui nesse ponto É a minha interpretação Desse trecho aqui Mas essa questão De servir a Eros Para servir-se dele Significa isso Né De você poder Servir a Eros Ao amor O amor então Que é demandado Ali do Do analisante Né Do que está Nas entrevistas Você escutar isso Você serve a isso Para depois Se servir disso Então essa ideia Eu acho que é muito legal Que me lembra Uma coisa assim É entrar na experiência Bom É Depois ele diz Mais o que E aí ele pergunta Mas serviço dele Para que Daí é uma pergunta Que ele não vai responder Obviamente Logo de cara É uma pergunta Que nós vamos ler Aqui ao longo Do seminário Mas eu entendo Já para começar A adiantar algumas coisas Que isso vai fazer Que a análise Se movimente Que a análise Vai caminhar A partir desse raciocínio E vai entrar aqui Aqui entra a articulação Com o seminário passado Lacan dizendo A gente está no seminário 8 Aqui entra Capítulo 1 Parte 2 Aqui entra a articulação Com o seminário passado Que era a ideia Do servir-se dele Para o bem Será que é para isso Então lembra Servi-lo Para servir-se dele Aí o Lacan pergunta Mas para que fazer isso Servi-se dele Para que E ele faz a pergunta Será que fazemos isso Para o bem Para o bem dele Ou para o bem comum Que é um assunto Que o Lacan vai criticar Com a questão do bem Falamos disso semana passada O bem e o belo Com um limite ali Antes do Sem sentido Sem sentido Da porção de morte O que é meio unicotiano Não sei Põe aí o que você achou De meio unicotiano Ó E coloca O domínio de Eros Vai infinitamente mais longe Que qualquer campo Que possa ser encoberto Pelo bem Então Eros Está para além do bem Lembra a questão do bem Bem para quem Faço isso pelo seu bem Queremos o bem Dos nossos pacientes E qual que seria o bem Então quem é você Como analista Para dizer o que é o bem Ah Mas aí o cara A mulher Está querendo colocar Tomar uma decisão Que vai colocar a família Em risco Que vai colocar em risco As finanças da família Todas essas coisas É Não Não sei Talvez Mas eu acho que O Unicot Não raciocina muito assim não Do servir para ser servido Eu acho que isso De deixar acontecer Eu acho que ele entra Na questão do transicional Tudo bem Mas ele não articula Isso em termos de desejo Mas voltando isso Do bem para quem Então tá A pessoa Você pega Adolescente Está em mão na escola E a pessoa traz Aqui o adolescente Para atender Eu não estou aqui Eu não sou o Kumon Para fazer as notas De um adolescente Melhorar na escola Não vai melhorar Né Ah mas meu filho Desde que começou A fazer análise com você Continua tirando nota baixa E eu juro que eu falo assim Mas eu não sou o Kumon Se você quiser Kumon Tem um Kumon ali Mas eu não sou o Kumon Eu estou aqui Para escutar outra coisa Porque eu não estou afim do bem Né Não é a questão do bem E bem para quem Para a família Para a família Está a questão do bem Porque ele está lá Tirando notas boas Legal Putz Você está recebendo elogio Mas lá a pessoa Está se sentindo Sei lá o que Então estou a serviço disso Estou a serviço de Eros E Eros Não necessariamente Tem uma relação aí Bacana Com a questão do bem Então Eros Está para além disso E quem aqui Já foi infectado Com Eros De uma forma bem Intensa Sabe que a gente Sai por aí Fazendo coisas Que ninguém tem de nada Né Então a respeito Da transferência Que não se deve De nenhuma maneira Aqui acho que A frase mais importante Dessa parte Que diz assim Então aqui O domínio do Eros Vai infinitamente Mais longe Que qualquer campo Que possa ser encoberto Pelo bem A respeito da transferência Que não se deve De nenhuma maneira Que foi a citação Que eu postei hoje Né A transferência Que não deve De nenhuma maneira Nem preconcebida Nem permanente Colocar como Primeiro termo Do fim de sua ação O bem Pretenso ou não De seu paciente Mas Precisamente O seu Eros Isso que eu até falei Já aqui Disse uma erotologia Né Então estamos aqui Para a questão da A Fabiana Diz assim Eros está para além Do bem Mas está a serviço Do desejo Vamos ver Achei a coisa mais Para esse lado Sim Então Não estamos aí Com o fim O começo O primeiro termo Do fim É a questão do bem Depois coloca Sócrates também Escolhe servir a Eros Para a serviço dele Ele não sabia Perfeitamente Que estava indo Contra A corrente De toda aquela Ordem social Ah Ele faz uma pergunta Ele não sabia Perfeitamente Que estava indo Contra a corrente De toda aquela Ordem social Em meio ao qual Se inscrevia A prática cotidiana Ele está dizendo aqui A questão do Sócrates Porque o Sócrates Sabia muito bem O que ele estava fazendo Ele estava lá Corrompendo a juventude Os escravos Mostrando que eles tinham Saber sobre as coisas Que eles tinham ali Neles o senso De um raciocínio Que mostrava A questão da possibilidade De liberdade Por exemplo Então Ele sabia O que ele estava fazendo Se fosse pelo bem O Sócrates Teria ficado ali Bonitinho Quietinho Só que ele não segue Por aí Ele prefere seguir O que ele bem Entende Que é mais ou menos Uma ideia legal Dispensar O que Antígona faz Quando você pega O seminário 7 Em que tem lá Os irmãos morrem Um pode receber as honras O outro não Porque um lá Era meio que Tinha uma proximidade Com o rei E o outro Foi proibido De receber as honras Ela fala assim Quer saber? Eu vou fazer as honras Mesmo assim Ela sabia no que ia dar isso Porque tinha um decreto Que se fosse feita as honrarias O preço seria A pessoa perder a vida Seria Condenada à morte Então coloca isso Então Sócrates sabia Seu desejo Coloca aqui Seu desejo Deixaram o principal Tá Deixa eu pegar aqui Eu fiz um resumo Dessa parte Ele está colocando aqui agora No parágrafo 11 Da parte 2 Que quando falam Os seus discípulos Falam de Sócrates Eles deixam de fora Uma coisa muito importante Que é a atopia Na ordem da cidade Então essa questão Da atopia Que seria A falta de lugar Porque o Sócrates É aquele cara Que começa a falar aquilo Aí você fala assim Onde é que nós vamos Enfiar essa criatura Porque não tem mais Onde colocar Ele é o cara Que Até se fazia propostas Olha Se você parar De fazer isso A gente pode perdoar Eu quero saber Vou continuar fazendo Então como não tem Muito o que fazer Com ele Assim como não tem O que fazer Com Antígona Que ela vai lá E ela simplesmente Descumpre a ordem do rei Só que tem toda uma questão Que ela é Noiva do filho do rei Tem toda uma bagunça Lá com a lambança Então o que você faz Com essa criatura Então tem certas pessoas A gente já viu Na história política E etc De pessoas Que se transformam Em alguém assim Sem te matar Ferrou Que virou um mate Só que vivo A gente não sabe Fazer com essa pessoa Vamos ter que dar sumiço Que é mais ou menos O que acontece No texto maravilhoso Do George Orwell Que é o 1984 Em que as pessoas Desapareciam Desaparece E depois vem ali Toda a equipe De mudar a história De mudar os recortes De jornal De mudar todos os fatos Para que essa pessoa Vai parecer que nunca mais existiu Ela é esquecida Então Sócrates Fica nesse lugar Mas onde nós vamos Enfiar esse cara aqui E aí ele coloca Tem um artigo que diz Que o Alcibiades Que é aquele que vai chegar No final Que é uma figura fundamental Para entender o banquete Numa leitura lacaniana Que Alcibiades Quando chega no final Vai dizer assim Que nenhum de vocês Conhece bem Sócrates Ele é estranho Inclassificável A topos Esquisito Então ele é um cara Muito esquisitão Tanto é Que eu vou até colocar A indicação aqui Do banquete Eu vou fazer Acho que algumas Algumas aulas aqui Pelo menos duas Ou vou apresentar E vou fazer no passo a passo Vou falar de um Acho que é melhor fazer assim Vou falar de De Fedro Aí eu leio Fedro No No Lacan Vou falar do próximo E leio no Lacan Você vai ver que no comecinho Ali do banquete Tem uma hora que o Sócrates Está indo No caminho do banquete Ele para e fica lá Parado De um flamingo Em cima de uma perna só Então ele é um cara Bem estranho E aí o Lacan Ele vai colocando isso Essa falta de lugar De Sócrates O que faz com o Sócrates Ele poderia Reconhecer Pedir perdão Entre aspas E Se ele Não morrer por aquilo Mas ele prefere morrer Ele sabe onde ia chegar Enfim E coloca aqui Que Sócrates Chega à morte Só que chega à morte Através Obrigado a beber Ele se culta E quando você pega O Freud Ele coloca O Freud também chegou à morte Mas não à morte Do Sócrates Mas chega a um outro tipo de morte Que é a pulsão de morte E coloca Será então que essa é a diferença Que a morte de um É a morte de fato Ali da perda da vida E o outro chega na morte Que é A quebra dos sentidos A descontinuidade Então Bacana isso Ele vai Fazer aqui Algumas Algumas proximidades De novo Retomando o seminário 7 Pra falar ali Da questão Da pulsão de morte Pra falar A questão das duas mortes Também Que é um tema Que ele vai desenvolver No seminário 7 E ele que é aqui Aí ele fala assim Uma hora assim Voltamos para as duas mortes No seminário 7 Ele fala no parágrafo 15 Da parte 2 E coloca no parágrafo 16 Concordo que eu me perco Ele fala Mas esses impasses São simples de resolver E ele vai caminhando E finalizamos a parte 2 Chegamos na parte 3 Que é a parte final Do capítulo 1 Que ele vai chegar Num ponto de novo Da intersubjetividade Que é uma coisa Que foi falada Na parte 0 Então o Lacan Ele tem uma crítica A questão da intersubjetividade Em vários momentos Se você pegar o seminário 1 Ele já está criticando A questão da intersubjetividade Ele já está falando do Rick Deon Rickman Deon Rickman Já está falando da True Body Psicology Ele já está fazendo essa crítica E aqui mais uma vez Ele volta para falar disso Afinal Como ele está falando De transferência Disso que se produz Numa análise Obviamente ele vai ter que falar O que constitui Voltou aqui Voltou Então ele vai ter que falar O que constitui Uma análise E vai caminhando Ele diz aqui A intersubjetividade Parte 3 Parágrafo 1 A intersubjetividade Não seria aquilo Que é mais estranho Ao encontro analítico Precisamos evitá-la Evitá-la o que? A intersubjetividade Essa famosa relação Entre médico e paciente Irão Se intersubjetivar Em benefício de um deles Ele fala Na relação intersubjetiva Fica aquela coisa assim Um pensa Ele está dizendo isso Para me enrolar Ou ele falou isso Para me agradar Que tanto pode funcionar Ele falou isso Para me agradar Pode funcionar Tanto para o lado Do paciente Pode dizer O analista Falou isso Para me agradar Quanto o analista Pode pensar assim Ele disse isso Só para me agradar Para querer ser o Analisando Favorito da análise Então Quando você pensa Você tem uma relação Entre dois Ali intersubjetiva Já começa a ter Esses pequenos problemas Aí E aí diz assim No capítulo No parágrafo 4 Dessa parte 3 Aí eu vou pegar Para vocês Que eu vou precisar Ler alguns aqui na íntegra Para fazer comentários Em cima disso Que diz o seguinte Página 20 Ele diz aqui Para voltar Ao pensamento De nosso par Intersubjetivo Meu primeiro cuidado Como analista Será o de não me colocar Em tal situação Que meu paciente Tenha mesmo De me relatar Tais reflexões E a maneira mais simples De poupá-lo disso É justamente evitar Toda atitude Que se preste A imputação De consolo Interessante Evitar Toda atitude De que se preste A imputação De consolo Mesmo Que evite Absolutamente Esta imputação Pode ocorrer Que ela venha Me escapar Enquanto tal Se vejo O paciente Em caso extremo Tomar tal atitude Mas só posso Fazê-lo Na medida em que friso É a sua revelia Que suponha Que ele o faça Será preciso ainda Que eu tome Minhas precauções Para evitar Todo mal entendido Ou seja Parece que eu acuso De uma esperteza Por menos calculada Que seja Então aqui Essa citação E Ah, e a outra Mais uma vez Tenho que citar aqui Deixa eu pegar aqui Isso não significa Que Travou aí gente Não, tá rolando né Não, travou não A maior tocou o celular Aqui e abriu Beleza Isso não significa Então veja aqui O lugar do analista Não tá nesse lugar A posição do analista Nesse lugar De consolo Ok E coloca Isso não significa Que caiba a análise Propriamente retomar A intersubjetividade No momento em que A eleve A uma segunda potência Como se o analista Pretendesse Que o analisado Caísse Na própria Amadilha Para que ele mesmo O analista Orientasse Não Esta intersubjetividade É convenientemente Reservada Ou melhor ainda Adiada Sinitare Para deixar Que apareça Uma outra captura Cujo a característica É justamente A de ser Essencialmente A transferência Então O que que tá rolando aqui Ele tá dizendo A questão da Da intersubjetividade Como se a análise Fosse uma relação Entre duas pessoas Tem uma ideia Aqui que vem Do cara chamado John Hickman Amigo de Winnicott Que falava Dessa relação E ele vai chegar Num ponto Deixa eu acelerar Aqui pra poder Falar das partes Mais importantes Aqui desse trecho Então ele diz assim Mais pra baixo Ele faz uma crítica No parágrafo 6 Ao Hickman Depois ele coloca aqui Ele coloca aqui A denominação Two bodies Poderia ao menos Ele começa a falar De uma questão Na relação aos corpos Ele põe aqui Se alguma coisa Na interrogação Apaixonada Anima o ponto De partida Do processo Dialético Tem efetivamente Relação com o corpo Na análise Ganha força Por sua negativa Os próprios analistas Não primam Pela harmonia corporal Aí ele fala Da feiura socrática Que dizem Que era uma pessoa Muito feia Tinha uma aparência E ele vai trazer Agora uma sequência Falando um pouco Dos analistas A questão do corpo Do analista A aparência do analista A figura do analista Aí ele traz O exemplo Hitchcock Mas a questão do analista Mas a questão do body Do corpo Esse corpo aí É isso que aparece na análise Como a questão negativa Até pensa na questão do divã Como o corpo desaparece Pelo menos no sentido Do corpo real físico E coloca aqui Da questão Da aparência corporal Coloca a aparência De Sócrates Que era um cara Assim nada bonito E vai colocar Que na análise É a única Psicanálise É a única praxis Que o encanta O inconveniente E ele coloca Quem já ouviu falar No analista encantador É preciso Ele fala Evitar Os efeitos excessivos Da transferência Diz mais embaixo Aí ele coloca Algumas coisinhas Imagina Aí ele diz aqui Na página 22 Que é onde interessa Chegar pra gente Pensando no tempo Que ele coloca assim Ele vai falar Vou pegar na página 22 Que é O parágrafo 18 Da parte 3 Que ele diz assim Poderíamos dizer Deixa eu ver Quanto tempo Vou tentar Poderíamos dizer Que esta neutralização Do corpo Que parece afinal Ser o fim Primeiro da civilização Tem a ver aqui Com uma urgência maior E que tantas Precauções Supõem a possibilidade De seu abandono Não estou certo disso Introduzo aqui Apenas algumas questões Sem dúvida Seria um mau julgamento Não reconhecer De saída Que a psicanálise Exige no seu início Um alto grau De sublimação Libidinal No nível Da relação coletiva A extrema decência Que bem se pode dizer Ser mantida Ou mais das vezes Na relação analítica Leva a pensar que Olha que legal Isso aqui Se o confinamento Regular Dos dois interessados Num recinto Ou abrigo De toda indiscrição Só muito raramente Atinge uma imposição Do corpo De um sobre o outro É que a tentação Que esse confinamento Provocaria Em qualquer outra Ocupação É menor aqui Do que a Lures Então Mais uma vez Ele está aí Criticando O termo To bodies Então ele coloca Isso aqui Se o confinamento Regular Confinamento regular Ou seja O encontro regular No consultório Dos dois interessados Analista Analisando Num recinto Ao abrigo De toda indiscrição Só muito raramente Atinge uma imposição Do corpo Não se trata Desse corpo Que a gente está falando Na análise Atinge uma imposição Do corpo De um sobre o outro E do outro É que a tentação Que esse confinamento Provocaria Em qualquer outra Ocupação É menor aqui Então essa questão Do corpo Do encontro do corpo É a coisa Menos importante Que está rolando ali Que cabe até Aproveitando esse trecho Aqui Para pensar Uma situação atual Que é a análise Por Skype Por Zoom Que até antes Da pandemia Tinha muito assim Imagina Não dá para fazer Psicanálise Por Skype Por Zoom Aí veio a pandemia Obrigados a Fazer atendimentos Por Skype E para o Zoom E aí perguntamos agora Tá E depois que passar A pandemia Vamos falar o que? Não funcionou? Não funcionava? Agora a gente tem que voltar Para o presencial? Ou precisaremos Repensar a questão Do virtual? Tudo bem E coloca aqui Então esse confinamento É o que menos importa É a questão do corpo E coloca A cela analítica Mesmo macia Não é nada menos Que um leito de amor Certo? O que é o leito de amor? O consultório Leito de amor Até você pega lá O Antônio Kinet Quando fala do divã Deita-se Para fazer amor Nesse sentido No sentido de Eros E coloca aqui E a cela analítica Mesmo macia Não é nada menos Que um leito de amor E isso devido ao fato De que Apesar de todos Esforços feitos Para reduzi-lo Ao denominador comum Da situação Com toda a ressonância Que podemos usar Esse termo familiar Não é Uma situação Senão por vir Como eu disse há pouco É a situação Mais falsa possível Então veja só Que legal Então ele está dizendo Por mais que nós falemos A questão Que o Freud diz Que a psicanálise É uma cura Pelo amor Passa pela questão Do amor Mas é uma Que é tal qual Um amor Mas é uma montagem Falsa Uma coisa artificial Por isso que o Lacan Fala no começo Que é a mais falsa possível E ele está dizendo aqui Que na cela analítica Na cela analítica Nesse lugar Que encontram Esses dois Aí Ele fala A coisa não vai se montar Como a gente está pensando Dos dois corpos Ali numa relação Ele fala assim A coisa que menos interessa É isso Talvez um dos lugares Em que dois corpos Num recinto Num encontro regular É um dos lugares Que isso tem a menor importância Seja dentro De uma situação Analítica E põe A cela analítica É o leito do amor E põe mais embaixo Com toda a ressonância Que podemos usar Esse termo familiar Não é uma situação Senão por vir Como eu disse há pouco É a situação Mais falsa possível É uma situação falsa Muito bem Aí Ele vai colocar Outras coisas interessantes Vou pular um Aí vem a parte Mais importante Desse capítulo Na minha opinião Que é Ah tá Por aqui que ele está indo Quando você chega No parágrafo 20 Que ele finalmente Vai colocar a questão Olha a questão Que ele coloca Ele põe assim Suspendo aqui Arbitrariamente Esse processo O vídeo está travando Tá não Tá rolando Ó Suspendo aqui Arbitrariamente Esse processo Que lhes basta Ver em que sentido Pretendo Que encaremos A questão Qual é a questão Tá normal né Olha que legal Peguem aí depois A parte 3 Parágrafo 23 Não desculpa Parágrafo 21 Que ele diz assim Rompendo com a tradição Que consiste Em abstrair Em neutralizar E esvaziar De todo o seu sentido O que pode estar Em causa No fundo Da relação analítica Entendo Partir do extremo Do que é suposto Pelo fato De que alguém Se isole Com o outro Para lhe ensinar O que Olha que legal isso Por que que um Se isola com o outro Ou seja Por que que é o encontro Do analista Com o analisando Né Aí ele coloca Pelo fato De que alguém Se isole Com um Para lhe ensinar O que Um com o outro Aquilo que lhe falta Então que interessante Simples No fim Depois que você Passa pelo raciocínio Fica simples Mas É o encontro Para ensinar Sobre a falta Se é que a análise Ensina alguma coisa É ensinar a questão Da falta Então aquilo Que lhe falta E vai ficar Mais interessante Então Não é um lugar Por isso que ele fala Não é uma questão É Não é uma questão De uma relação De amor Realmente Não é a questão Do encontro De dois corpos Porque Pensa no encontro Amoroso De dois corpos Num lugar privado E com regularidade Né Ia rolar Né Ia rolar bagunça Só que na análise Assim O lugar que isso Menos tem chance De acontecer Menos é isso Do que se trata É justamente Uma análise Não vai ter essa questão Desse desejo Dos corpos E vai dizer Porque nessa situação Apesar de ser Essa situação Essa situação Do encontro erótico Ele coloca aqui Esses dois se encontram Um e o outro Para lhe ensinar o que? Aquilo que lhe falta E vai completar A situação Ainda mais temível Se imaginamos Justamente Que devido A natureza Da transferência O que lhe falta Ele vai aprender Amando Olha que legal Isso Né Então Por isso Que uma pergunta Do analisante O analisante Pergunta algo Não vai ser Uma resposta Que você vai oferecer E sim É no processo De desejar Do amando Né A gente não conseguiu Ainda fazer A diferenciação Ou nem colocamos A diferença De amor Amar e desejo E coloca aqui Então Ele vai A natureza Da transferência O que lhe falta Ele vai aprender Amando Se estou ali Para o seu bem Certamente Que não é No sentido Despreocupado Em que a tradição Tomista O articula Com Como é que ele coloca Amar É querer bem Alguém Então não se trata De uma relação De amar Querendo bem De alguém Pois que este bem Já é um termo Mais que problemático Já vimos que a questão Do querer o bem De alguém Não é bom não Então o pessoal Faz assim Você quer bem A ele Você quer bem A ela Nesse sentido Não é o sentido De eros Que aparece Numa situação Analítica Dentro de uma Psicanálise E vai dizer aqui Não estou ali Afinal de contas Para o seu bem Mas para que ele Ame Certo Estamos ali na análise Para que ele Ame Isso quer dizer Que devo ensinar O amar Certamente Parece difícil Ele dir Essa necessidade Quanto ao que vem Aí é o que legal Essa diferenciação Quanto ao que vem Ser amar E o que vem A ser amor Há que dizer Que as duas coisas Não se confundem Amar e amor São coisas diferentes Quanto ao que é amar E saber o que é amar Devo ao menos Como Sócrates Poder dar testemunho De que sei algo Sobre isso Sobre amar Ora Se entramos Na literatura analítica É precisamente Isso que é menos dito Parece que o amor No seu acoplamento primordial Ambivalente Com o ódio É um termo Evidente por si Não vejam Nada mais Em minhas Observações Humorísticas De hoje Que é algo Destinado a ele Fazer cócegas Nas orelhas Agora ele fala Mas do amor Então ele põe Do amor No entanto Uma longa tradição Vem nos falar Ele acabou Dando em seu último Termo Uma enorme Elucubração De um Anders Nygren Que o cinde Radicalmente Nesses dois termos Incrivelmente opostos Em seu discurso Que é um livro Chamado Eros e Agape Mas por trás Disso Durante séculos Não se faz Outra coisa Se não Debater o amor Não será ainda Um outro motivo De espanto Que de nós Analistas Que nos servimos Dele Do amor Que só temos Essa palavra Na boca Se posso dizer Que no que se refere A essa tradição Apresentamos Verdadeiramente Como os mais Despossuídos Desprovidos De toda tentativa Mesmo parcial Nem digo Nem digo de revisão De acréscimo Ao que se pesquisou Durante séculos Sobre esse termo Mas até mesmo De onde coisa Que simplesmente Não seja indigna Dessa tradição Não há algo aí Que surpreende Para finalizar O parágrafo Diz assim O próximo parágrafo Que é o 25 Para demonstrar E fazer Sentir isso A vocês Tomei como objeto De meu próximo Seminário Então Tudo isso Para apresentar O seminário Para demonstrar E fazer Sentir isso A vocês Tomei como objeto De meu próximo Seminário A recordação De um texto De interesse Realmente monumental Original Com referência A toda tradição Que é a nossa No que diz respeito A estrutura do amor O texto chamado O banquete Então Vou encerrar aqui A parte do seminário Capítulo 1 Que é um seminário Que para você Conseguir estudar Você primeiro Precisa passar Pelo livro Platão Chamado O banquete Está aí Um bom livrinho Para vocês lerem Aí Pedir de Natal Livrinho baratinho Geralmente Pegar o PDF Também Quem prefere Que eu gosto de PDF Para ler Que eu Sei lá Me cansa Então Então vai ser assim Necessário Que vocês Quem vai seguir aqui Obviamente Que vocês leiam O banquete Na verdade Eu também vou chegar aqui Na próxima Falando do banquete Porque o que acontece? No próximo capítulo Chamado Próximo Começa de fato O livro Dá sim A mola do amor O comentário Sobre o banquete Do Platão E ele traz aqui O cenário E personagens O capítulo 2 Então Dá tanto Para fazer um comentário Desse capítulo 2 Tá? Mas eu vou fazer aqui Uma articulação Do seminário 8 Com o banquete Então vou ficar Fazendo essa costura aqui Essa costura Galera Vai levar Um tempo Eu acho que talvez Um semestre inteiro Falando só dessa parte Por quê? Primeiro eu vou falar aqui Do que é o banquete Pegar no Platão Aí eu pego no Lacan Falando sobre cenários E personagens Só que daí Vai aparecer Um por um Aí vem depois aqui Você vai ter O discurso do Fedro Metáfora do amor Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro Comentar o texto Do Platão A parte do Fedro Falando E depois a gente corre Para cá Para ler o Lacan Falando do Fedro Depois Pausanias Lemos lá Pausanias A gente corre para cá Para ver o Lacan Falando do Pausanias Depois o Elexímato E por aí vai Para passar por todos Aristófanes Depois Sagatão Depois Sócrates Depois a chegada Da Alcibias Só aí A gente já tem Muito tempo Então Só para vocês terem uma ideia Para a gente poder Se localizar Até o capítulo 11 É só falando Articulação Banquete E Seminário 8 Depois Lá no 12 Que vem A transferência No presente Que aí Ele ainda fala Obviamente Ele vai usar A referência ao banquete O livro todo Mas já dá Uma diminuída Assim Então Temos Se tudo der certo Muito trabalho pela frente Seguindo aqui Eu vi que algumas pessoas Colocaram perguntas Só que Às vezes são perguntas longas Se eu parar Eu já fiz isso no passado Deu super errado De ficar lendo Porque daí Eu quebro o assunto Quebro o raciocínio Eu vi que tem gente Que perguntou sobre preço Disseção Alguma coisa assim Eu não vou parar Para responder Essas perguntas assim Porque vai quebrar O timing Eu preciso de uma hora Senão Não vai rolar Então o que eu falo Para vocês Vão lá No Telegram Vai lá no Telegram Saulo, Durso, Ferreira Psi Tudo junto E entra no canal Porque no canal Você tem lá Os arquivos Você entra nos arquivos Para pegar os PDFs E é um lugar Que você pode colocar Seus comentários E aí questões Vocês colocam lá Às vezes eu demoro Para responder Porque eu atendo O tempo todo E eu vou na janelinha Sem tentar responder Às vezes não dá Às vezes eu fico dois dias Sem responder Porque tem que atender O principal Eu vou dar sempre preferência Para os atendimentos E para os grupos ali Eu faço com os intervalos Então beleza Encerramos por hoje Eu vou colocar lá no Telegram E vou colocar aqui No Instagram também A indicação de leitura Para o próximo encontro Acho que no próximo Grupo estudo fechado Ainda não vou falar Porque não está pronto A ideia Está pronto assim Já está na minha cabeça Já tem alguma coisa Mas eu não fiz a divulgação Mas eu acho que semana que vem Eu já posso comentar Então semana que vem Vou colocar certinho Para vocês Mas vai ser Banquete Pelo menos o começo Quando vai começar Os discursos Os pedidos Fedro E o Lacan Obrigado pela participação Bons estudos Apareçam lá no Telegram E até segunda-feira Até segunda-feira que vem Boa noite para vocês Ah bom Natal para vocês também Aproveitem aí E é isso aí Tchau 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 Tchau